É forte demais, mas a pureza e a beleza do seu coração É mais que tudo que qualquer dinheiro da grande nação É, é mais que tudo que qualquer dinheiro da grande nação Cadê? Vem, Roda, 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 Rodovião na roda da vida Roda, roda, rodovião na roda da vida Roda, roda, rodovião na roda da vida Oxa, oxa, na, 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 na Se igual eu, 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 eu Oxa, oxa, na, na Oxa, oxa, na, na, na